Fala galera, hoje vamos para mais um vídeo do canal Marombart. Hoje nós vamos falar sobre a técnica de esboço, técnica Lorraine. Pois é, há pouco tempo eu descobri que o nome da técnica que eu utilizo é técnica Lorraine. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona realizando o esboço desse desenho que vocês estão vendo aí. Que na verdade vai ser o desenho da próxima Speed Drawing do canal. Que se você está vendo o vídeo agora antes do lançamento do vídeo, vai sair na segunda-feira. Nessa segunda-feira que vem. E se você está vendo o vídeo já depois de um tempo que o vídeo for lançado, ele vai aparecer aqui no canto da tela. Beleza? Então a técnica consiste basicamente em você traçar algumas linhas que cruzam toda a sua folha. E com o auxílio de um compasso, você vem demarcando pontos. Por exemplo, você marca o ponto que começa o nariz. Depois você marca o ponto que começa aqui, um lado da bochecha. E depois você demarcar o ponto sobre todas essas linhas, você vem com o lápis e ir ligando os pontos. Não linearmente. Ligando de acordo com as curvas que todo o contorno do rosto ou do corpo, seja o que for, oferece. Eu já tracei aqui as linhas na minha folha. Vocês podem observar. Como o problema é que a folha é muito escura, a imagem é muito escura, então fica meio difícil. Mas eu tracei de caneta, são essas linhas azuis que passam aqui. Vocês podem ver. Então, como é que funciona para você traçar essas linhas? Primeiramente, você traça ligando as extremidades da imagem. No caso, você sai dessa ponta e segue até a outra ponta. Com a cilha ou de um esquadro ou uma régua. Aí vai de gosto para cada pessoa. Ligou essa primeira extremidade, você liga a próxima extremidade. Você vai fazer meio que um X na folha. Depois disso, você vê que formou um centro. E se você cruzar uma linha reta por esse centro, assim, nesse sentido. E depois na horizontal, na vertical e na horizontal, você vai formar uma cruz que divide o papel. Tanto na largura quanto no comprimento ao meio. Aqui dividiu ao meio. E aqui vai dividir na outra parte. Então, depois que você faz esse formato de asterisco na folha, você pode fazer, traçar outras linhas de acordo com as dificuldades do seu desenho. Nesse desenho, como o rosto está localizado, vamos dizer, nesse quadrante das linhas, eu não tenho um controle muito grande dessa área aqui do rosto. Então, se eu fosse fazer o desenho só com essas linhas que eu falei para você, correria o risco de sair da proporção. Porque ia muito pela observação do desenho para passar para a folha. Então, o que acontece? Traçou essas linhas em forma de asterisco. Você vai agora para esse quadrado, onde está essa área que ficou com pouca demarcação. E traça dessa extremidade até a outra extremidade. Depois você traça também dessa extremidade. Quer dizer, essa aqui já está traçada. Quando você traçar essa, vai formar aquele centro. E nesse centro, você... No caso, eu trouxe só essa horizontal. Porque já vai me ajudar bastante essa linha aqui. Do que se eu traçasse na vertical. Que não tem nada aqui, né? Tudo escuro. Então, depois de fazer isso, é só traçar as mesmas linhas na folha que você vai desenhar. E partir para fazer o esboço. Então, eu vou traçar as linhas aqui para você. E vocês vão observando aí como funciona. Então, eu vou traçar as linhas aqui. Então, galera. Agora, com as linhas traçadas já na folha de desenho. Vocês podem ver que eu tracei a mesma quantidade de linhas que eu vou utilizar na imagem. E as mesmas quantidades de linhas que eu vou utilizar na folha de desenho. Agora, você parte para fazer o esboço de fato. Que funciona como? Como eu falei para vocês, a gente vai precisar do auxílio do compasso. Está aqui o compasso. Como a gente vai fazer? É simplesmente uma demarcação de pontos. E depois que você vem ligando esses pontos, como eu falei. Então, primeiro eu vou pegar essa linha daqui. Que sai do centro até a extremidade superior direita. Você vê que tem esse ponto que parte do centro até essa pequena poção aqui. Então, eu vou vir na minha folha e traçar o mesmo ponto. Você vê que foi traçado. Então, seguindo, eu vou chegar na imagem novamente. Partindo do centro. E marcar um ponto até essa parte aqui do rosto. Então, vou para a folha e faço a mesma coisa. Está lá marcado o ponto. Então, você segue fazendo isso em todo o desenho. Conseguindo o compasso. E, às vezes, você precisa da régua também. Uma coisa que vocês podem observar. É que, quando você traçar, por exemplo. Eu traçei esses dois pontos. Você tem um compasso aqui, então, você pode tirar a medida desses dois pontos. Para ver se, realmente, você está dentro da proporção. Então, como eu trazei os pontos. Com o compasso. Pode chegar na sua imagem. E ver que está do mesmo tamanho. Beleza? Então, vocês vão fazendo isso aí. Em todo o desenho. Então, vou fazer. Vou adiantar o vídeo aí. E vocês verem como todo o esboço foi feito. E vocês verem como todo o desenho. Então, como vocês podem ver aí. Todos os pontos foram traçados. Em referência a minha imagem. Para o meu desenho. Para a minha folha de desenho. Então, eu tenho todos os pontos demarcados agora. Como vocês podem ver aqui na folha. Agora, só precisa começar, realmente, o esboço. Começar a desenhar parte por parte. Obedecendo a cada distância que foi traçada por esses pontos. Uma coisa, para quem quiser ampliar o desenho. Infelizmente, com essa técnica, você vai precisar de um outro instrumento. Que, no caso, é parecido com o compasso. O nome dele é um divisor de proporções. Só que no Brasil, você não encontra para vender. Pelo menos, eu ainda não encontrei. Mas, tem um vídeo que ensina você a fazer. Se você tiver os materiais que o cara fala no vídeo. Você consegue fazer em casa. Ou, então, você fala para o marceneiro. Mostra o vídeo e ele faz para você. Um carpinteiro. Ele faz. Aí, eu vou deixar o vídeo que ensina no link. Caso vocês queiram aprender. E, ele consiste, basicamente. Por exemplo, ele é como compasso. Ele vai pegar a distância, por exemplo, do olho. Seu olho está medindo essa distância no compasso. Ele tem uma extensão desse lado. Que faz com que ele mantenha essa proporção. Por exemplo, ele vai aumentar desse tamanho para esse. E você fixa essa distância. Então, sempre que você tirar uma medida, ele vai aumentar proporcionalmente. Então, é bem legal. Só que eu ainda não providenciei. Não arranjei. Porque só estou me limitando a fazer o desenho do tamanho da imagem. Bom. Agora, a gente vai começar a fazer o esboço. E você vai começar a fazer o desenho do desenho do desenho do desenho do desenho. E você vai começar a fazer o desenho do desenho do desenho do desenho. E você vai começar a fazer o desenho do desenho do desenho do desenho. E você vai começar a fazer o desenho do desenho do desenho. E você vai começar a fazer o desenho do desenho do desenho do desenho. E você vai começar a fazer o desenho do desenho do desenho do desenho. E você vai começar a fazer o desenho do 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 desenho. para acompanhar, lembrando que os vídeos saem às segundas, quartas e sexta-feiras, sempre ao meio-dia. Muito obrigado e até a próxima.